Olá, Jorginho 2, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos produzir juntos diferentes finais para a história do biscoito de gengibre. Lá na página de número 46 do nosso livro, temos três possibilidades de final para a história. Nós vamos observar e fazer a leitura de cada um deles juntos e vamos tentar desenhar cada final, tá? Então, o primeiro diz assim, e se o biscoito de gengibre não tivesse caído na armadilha da raposa? Então, no primeiro quadrinho, vocês vão escrever assim, lá no primeiro quadrinho, vocês vão escrever que o biscoito continuou correndo. Então, o biscoito continuou. Então, o primeiro quadrinho, vocês vão escrever assim. Que o biscoito de gengibre, ele continuou correndo. Lá vocês vão fazer um desenho do biscoito correndo pelo campo ainda, porque a raposa não conseguiu pegar ele. O segundo quadrinho, ele diz assim, nesse quadrinho aqui, ele diz assim. O que teria acontecido se ele tivesse caído na água? O que teria acontecido? Ele iria derreter, né? Porque a massa na água derrete. Então, ele iria derreter. Derreter, porque ele é feito de trigo, né? E o trigo na água, ele dissolve. Então, o último quadrinho diz assim. E se o menino tivesse conseguido pegar o biscoito? O que teria acontecido? Ele iria comer o biscoito, né? Então, lá no terceiro quadrinho, vocês vão escrever assim. O menino comeria o menino, me, N, I, N, O, comeria, C, O, O, M, E, R, I, A. O menino comeria o biscoito, B, I, S, C, O, I, T, O, ponto final. Então, vocês vão lá escrever esses pontos que a Tia Val colocou em cada quadrinho e vão fazer um desenho representando cada uma dessas escritas, tá bom? Agora que vocês já tiveram três opções de final para a história e já fizeram os desenhos, vocês vão lá na página 47 criar um final de cada um de vocês. Então, vocês vão pensar como eu gostaria de terminar a história do biscoito de gengibre. Então, vocês vão escrever aqui em cima com a ajuda da família como é que terminou a história de vocês e vão fazer um belo desenho aqui. Depois que vocês fizeram o desenho, vocês vão compartilhar lá no nosso grupo da escola, da nossa turminha, como ficou esse desenho e qual é o final da história de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aulinha! Um beijo e até a próxima!